Se passar, fiquei paralisado Tremia até o chão Um terremoto no Japão Um vento, um tufão Uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Vivi na sua mão Tente a hora de rodar para o trabalho Voltei pra casa e disse Que a Deus deu tudo o que eu conversei Mil coisas eu deixei Só pra te falar o largo tudo Se a gente se casar unido Na praia, no sol, no mar Como um navio a navegar Um avião a recolá Lindo sem nada, tá focado Chorar de canto rodar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sempre há Uma história pra sonhar Pra sonhar Uma história pra sonhar Um avião a recolá